Como é que é? A cueca tá onde? Tem essa que você faz pra tirar? A cueca tá... A cueca tá enfiada no rabo, você tem que tirar ela com o rabo cio da mão, então o que é que ela faz? Como é que tá na sua rocha? Ai, melhorou mesmo! Você abre o rabo na hora de dar isso aí, ele vai começar a fazer o rabo. O titio, o titio Z tá se rando, vai lá do céu. Sai aí, titio, dançando a rocha. Vai lá, Thaela, 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 dançando a rocha. Nossa, vem aqui, dançando a rocha. Dança a rocha, Thaela. Dança a rocha. Dança a rocha aí, Thaela, dança a rocha. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas você não vai pegar a cia aqui, Thaela. Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Vai, você vai pegar a cia. Ai, meu Deus. Eu quero falar, meu filho. Eu quero falar, meu filho. Eu não fui olhar. Eu vou falar, meu filho. Ai, meu filho. Oi. Oi. Mas eu não fui. Acabou de não botar para o bloco, é muito quebrado. Ai, meu filho. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Você não vai acreditar. Minha mãe perguntou para o meu telefone. É só olhar. Minha mãe perguntou. Vinha cá, minha filha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ai eu oi. Vinha cá, eu vejo direto no Orkut. O que é? Apoia. Ai, Cotiana. Não, a poia. Sabe o que é poia? O que é poia? E eu falei, ela quer uma poia, mas eu estou me elogiando, né? É. Ai. Ela achou que era uma lojinha. Ela achou que era uma pessoa assim, sabe? Bonita, tirada. Tipo, sabe? Ela achou que era uma táxia, né? É. E ela falou assim, ela gostou de falar. Ai, é mesmo. É tipo, ela... Olha o preparo, olha o preparo. Olha o preparo. Olha aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, só um minuto. Me senta. O que é que eu fiz aqui foi estufar meu? Levantar meu tosse. Ah, tá bom. Como você vai ter que caminhar assim, eu não estou aqui. Eu não estou. Só estou simplesmente levantando meu tosse. Ai, meu Deus, então onde é assim sempre? Onde vai, dona Ana? Eu levanto minha coluna, não estou puxando lá não aqui. Só estou levantando. Meu Deus, você tem que levantar fogo assim. O problema é que a gente tem todo mundo. A gente tem mania, fica nem assim, ó. A gente não morre, ó. A gente tem mania, fica nem assim, ó. Mas no Brasil, o que é que dá? No Brasil, eu faço ali assim. Que, tu? Onde você está? E por que a gente não morre? I don't have... I don't... Sorry? I don't have family. Não, you don't want... No, I'm going to be true, guys. Oh, no barril, você não morre. Eu estou mais alto. Eu estou mais alto. Eu estou mais alto. Não, não, não. Você tem que pegar as fotos durante o dia. É ok, não. Eu estou mais alto, eu estou mais alto. Eu estou mais alto, eu estou mais alto. Eu estou mais alto. Você está vendo quem é que é? Porque as fotos estão... Eu não estou mais alto. Eu estou mais alto.